Olá galera do class planet na área com mais vídeo aqui para o canal de se verem cá e galera saiu a atualização do jogo aí incrível vamos ver todas as novidades que vieram aqui para o jogo tá já tem aqui uma espécie de uma notícia aqui para gente logo quando a gente atualiza o jogo tá galera se você não atualizou vai lá na Play Store já tá disponível sucesso tem um link aí para você poder estar fazendo a atualização na descrição deste vídeo tá adicionamos é muitos animados bem-vindos jogadores de talton adicionamos injetores de carga para expandir seu inventário isso mesmo galera já tinha lançado essa notícia lá no Facebook melhoramos o início do jogo e adicionamos novas missões adicionamos o cofre que concede uma quantidade significativa de espaço para armazenar seus itens muito bom em galera Bradbury Space agora temos novas ofertas descontos em uma conta poupança interessante tornamos o jogo menos difícil adicionamos várias melhorias visuais ou a galera coisa boa em mano vamos colocar aqui agora em clicar em jogar e galera está chegando no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade em opa 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 haha ganhei ali uma tarefa ali não sei o que foi que eu ganhei mas tudo bem deixa eu ver como é que tá meu inventário aqui mano ah eu tava eu tava lá na missão da da ver vídeo eu aprendi um esquema lá tá galera eu vou mostrar para vocês esse esquema aí tá é garoto vou mostrar para vocês vamos ver as novidades aqui primeiro o os emojis né deixa eu colocar uma roupa aqui no personagem aqui só para colocar essa calça aqui é só para gente colocar isso aqui ó pô 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 certo só para ficar tem as reações aqui agora acabei de ver aqui o botãozinho a gente clica deixa eu ver aí olá Olá pessoal muito bom caraca agora ficou bom agora ficou incrível em galera tá faltando isso né para quando começar o vídeo vamos ver qual que a gente vai tá utilizando olha não sei moleque tá ligado já comi Isso daqui é tipo, sei lá, o que ele tá fazendo, essa outra aqui, sei lá também, sei lá também. Isso aqui tipo, poxa vida, uou, mano, vamos ver as coisas aqui que tem nas mensagens. O que a gente recebeu? A gente já recebeu crédito, né? Já vi ali bastante crédito. Ah, aqui ó, contentor confiscado. Ah, essas coisas aqui é só pra a gente comprar mesmo, né? Tipo, com cash, com dinheiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, limitada, grátis, solucionador de problemas. Ajuda a esclarecer o engano de outros. Ó, disponível, limitada, o que é isso aqui? Grátis? Ó, você vai obter, ó, solucionador de problemas. Ó, solucionador de problemas. Mas a compra foi bem excedida, os itens... Hum, hum, tá bom, né? Exibir seu depósito no banco. Opa! Hum, 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 duzentos e sessenta e nove reais. Você pode resgatar seu saldo a qualquer momento e obter todas as Hypercoins acumuladas, mas você só pode escolher uma das duas opções. Hum, que legal, vai escolher as duas. Não dá, né? Beleza, pra cá eu acho que não tem nada. Vamos olhar tudo isso daqui, que eu acabei de ganhar uma arma, cara. Eu não tava nem sabendo. Fera de neon, ó. Baluco, tem uns baratos da hora aqui, tá? Máquina... Opa, isso aqui eu já tenho que pegar. Isso aqui eu aconselho vocês sempre a estar utilizando. Vamos ver que arma que a gente vai ganhar hoje aqui. Ganhou uma modificação. Tô adiando nessas armas aí, tá, galera? Vamos continuar aqui pra ver se já tem mais alguma coisa pra gente poder... Camelão. Camaleão, camaleão. Recursos, ofertas, já vimos tudo, né, galera? Tem ali melhorias. Vamos ver agora na caixa de entrega. Oh, não é que veio pra cá mesmo, galera? Olha, ó, dano. De 10 de dano, pintadinha. E tem essa daqui, ó, componente, deixa eu ver. Indispensável para motoristas, de cargueiros e entregadores. Espaço de inventário extras, mais 5. Duração... Isso aqui de ver de 3 horas é o que, cara? Vamos pegar esse item aqui das mensagens? Obtido. Não quero usar ele não, tomara que na... Ah, beleza. Dá pra gente usar ele aqui, ó. Duração 23 horas. O que que é isso aqui? Será que é o tempo que ele dura quando a gente usa no personagem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui. Deixa eu ver se minha geladeira... Mano, repara. Minha geladeira não. Será que tem roupa na geladeira, cara? Tem roupa na geladeira. Vamos ver as novidades lá agora em Dalton. Nos mapas também, né? Deixa eu guardar essas coisas aqui. Eu não vou nem sair com essa arma aqui. Porque essa arma... Aqui, ó. Vou colocar essa daqui porque essa arma... Eu preciso estar utilizando ela lá na missão que eu vou ir, tá? Vamos usar aqui logo o taco de beisebol. Bem, aparentemente aqui eu acho que é isso que mudou, né? Deixa eu ver. Tem as missões também. Aqui tá tudo ok. Eu vou trazer a missão da beisebol logo em seguida, tá, galera? Depois desse vídeo aqui. Acredito que seja isso que tenha mudado aqui, tá? Agora vamos lá em Dalton. Haha, moleque. Vamos ver o mapa. O mapa aparentemente não tem nada diferente. Eu tenho que liberar essas áreas aqui, tá? Tem que ir lá. Level 31. Tá quase. Tem que liberar essas áreas. Vamos aqui agora... Opa, era de combate. Vamos aqui pra cidade ver o que mudou lá. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui no carrinho. É, aqui não mudou nada, não. Se mudou, eu não vi. Haha, se mudou, passou despercebido, tá, galera? Vamos lá, então, rapidamente. Sorte que aqui é do lado da casa, né, mano? Haha, que bacana aqui. É, até o finalzinho. Vamos ficar até o finalzinho. Já tá acabando os segundos ali. Eu acho que não mudou nada, não. Nenhuma animação assim a mais. Sendo que aqui tá bacana. Não tem o que fazer aqui, mano. Aqui, esse esquema do carrinho aqui é muito bom, tá? Agora, se liga. Esse esquema do carregamento aqui, eu tô achando que ele tá mais lento, tá? Vamos ver aqui. Tá, tudo ok. Nada de diferente. Pelo menos até agora. Ó, já tem um carinha ali pra gente poder estar conversando com ele, hein? Aqui também não mudou nada. Vamos analisar um pouquinho mais pra cá. Pra gente ver o que aquele pontinho ali tem pra dizer pra gente. Aqui eu acho que não foi adicionado nada. Tem uns carinha aqui, ó. Certo. Será que aqui dá pra gente conversar agora? Nossa, mano. Os caras ficam na frente aqui, cara. É necessário possuir um passo especial. Ah, não. Tá, entendi. Beleza. Vamos ver aqui. É, agora dá pra gente comprar peças. R$550,00? Nossa, que é tão fácil da gente conseguir, cara. Mas tá bom. Pelo menos agora dá pra gente comprar aqui alguma coisinha. Eu não vi aquele barato lá do... Do cofre. O cofre eu acho que é aqui nas mensagens, tá? Porque como tava por dinheiro... Eu acho que eu nem tinha um. Ah, agora dá pra comprar pano. R$550,00, cara. Tá muito caro. É bom, mas tem que abaixar esse... É, mas... Tá, tá, tá certo o preço. Tá certo. Se você quiser preço barato, vai lá e farma, velho. Se não quer pagar, vai lá e farma, né? Camarada, o que traz você aqui as pernas? Você falou alguma coisa sobre uma estação de carregamento para cyberpróteses. Ah, sim. Eu tenho três delas. Funcionam que nem carregadores de carros. A estação acumula energia para a bateria da sua carra. Depois, basta transferir a energia para a sua prótese. De vez em quando, ela vai estar prontinha para qualquer encrenca em que você se meter. E eu encontro uma estação dessas no... Mercado Negro. Pessoas fora da lei, como você e eu, só temos uma maneira de comprar coisas sem chamar a atenção de ninguém. Ah, no Mercado Negro, tá? A gente compra uma estação de carregamento. Eu não vou comprar essa daqui agora não, tá, galera? A gente ganha ali um... Deixa eu ver quanto que a gente ganha. Mano, e pior que em... Caraca, velho! Pior que compensa o gasto, velho! Deixa eu ver quanto que está essa estação, porque... Mano, eu gastei meus créditos tudo, mano. Naquelas máquinas lá que a gente encontra nos mapas. Eu fiquei sem crédito, mas maluco... Eu acho que compensa o gasto. 7k de créditos? Vamos voltar aqui para a base. E depois vamos em uma área lá para a gente ver qual que foi a mudança, tá? Ah, não. O carregamento, pelo menos aqui, foi mais rápido, tá? Acho que é normal, assim, em alguns locais. Mas eu notei uma certa diferença na hora que eu fui entrar em Dalton. Beleza? Aqui no Mercado Negro, ó... Eu tenho certeza que eu não tenho, mano. Eu vou ter que juntar, tá? Nossa, eu estou com nem 3k. 5k. Esse daqui, tá? Estação de carregamento, tá? Aí a gente compra ele, certo? Só que eu estou sem créditos. Vou ter que... Mano, uma farmadinha aqui, eu já consigo esses créditos, tá? Eu acho que quando eu fizer a missão lá da Vivi, eu já consigo esses créditos aí. Beleza? Vamos no mapa para ver se mudou alguma coisa nos mapas aqui. Vamos no mapa de level 1 para ver se mudou alguma coisa nos mapas aqui, beleza? E, galera, na descrição aí do vídeo vai ter o link, tá? Do TikTok, mano. Caraca, o barato está ganhando dinheiro mesmo, velho. Eu acho que eu vou até baixar aquele... É kawaii também, né? E vou ter um link aí, tá? Eu tenho até um vídeo ensinando aí. Eu gravei... É um vídeo um pouquinho mais antigo. Vou ver se eu regravo ele mostrando como é que faz para utilizar, tá? Mano, não sei se é brincadeira, galera. Eu ganhei mais de 100 contas, assim, brincando, tá? Tipo, rapidão. Aqui, ó, mudou as caixas, tá, galera? Tem o link também dos grupos do WhatsApp, Facebook, tudo para você poder estar interagindo aí, certo? As caixas aqui teve uma alteração. Oxalá, ela tipo... Ela tipo apaga, mano. Que da hora, velho. Vamos ver se a gente encontra mais alguma certa diferença aqui no mapa. Já vi que a caixa ali mudou. Vamos ver se a gente... Se os itens vão chegar a mudar, né? Olha o carinha chamando ajuda ali, ó. Vai chamar ajuda não, rapaz. Tô pensando o quê? Aqui é Douglas Planet, mano. Deixa eu encher aqui a vida aqui, né? Que eu tô brincando com o perigo. Beleza? Subiu. Vamos ver aqui. Essa caixa não teve alteração. Vamos ver os prêmios que tá aqui dentro dela, né? Se teve alguma alteração ou não. Beleza. Aparentemente... Ah, o Soaking Glades parece que agora ele tá mais nítido, né? O visual do mapa também, galera. Eu não sei se eu tô... Eu não reparei, assim, tanta diferença no local, não. Pra falar a verdade, deixa eu até tirar essa... Essa roupa aqui. Que eu vou usar ela pra... Fazer eliminação lá do... Dos carinha da Vivid, tá? Deixa eu já... É, mano. Galera, eu acho que não vai ter alteração aqui, não, tá? Deixa eu só procurar mais uma caixa aqui. Pra gente ver se teve... Ó, tem um papai de carinha aqui, mano. Provavelmente... Vai ter alguma alteração. Toma. Já era. Ó, rapaz. Ficou vivo ainda, mano? Vamos ver esses caramelos aqui pra encher a nossa vida. Aqui, perfeito. Mais uma caixa. Eu queria encontrar aquela outra caixa lá, mano. Aquele... Aquele baú grandão. Ó. Mas, rapaz. Como é que... Tá bom demais? Pedeça. Deixa eu ver se tem mais algum baú por aqui. Vamos explorar até eu encontrar aquele outro baú lá, tá, galera? Ele está funcionando. Comutante. Esse comutante poderia dropar alguma coisa, né, velho? Sei lá, um docinho, pelo menos. Caramba, eu não tô achando aquele baú lá, tá ligado? Aquele contender. É contender, sei lá, com 57 créditos recebidos. O visual do mapa, galera. É, pra falar a verdade, eu não notei assim tanta diferença não, porque o visual já era bacana, tá? Se teve alguma alteração assim, acabou passando despercebido. Comenta aí o que vocês estão achando do visual. Aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Mudou mesmo, mano. Olha lá, ó. Tem tipo uma setinha verde. Quando você abre ele, ele apaga a setinha. Aqui o outro desse também, tá vendo? Que interessante, cara. Gostei. Levado tudo isso aqui, beleza? Vamos abrir aquela caixa ali só pra gente ter... Que maluco? Tá cheio de... Toma. Pro área verde. Eles falaram que deixaram o jogo mais fácil, né? Opa. Toma. Será que ele deu tempo de chamar a amizade dele? Deu tempo sim. Caraca. Ah, o mano veio no soco, cara. Você tá... Chamou alguém pra vir no soco, tem que chamar alguém armado, mano. Eu praticamente limpei o mapa todo aqui, né, mano? Mostrando pra vocês. Vamos ver aqui e mais uma caixa, tá, galera? Caraca, teve bastante coisa aqui. Ainda tem carinha lá embaixo. Eu praticamente limpei o mapa todo. Vamos ver aqui nas mensagens também, porque tem... Eu acho que o cofre... A gente não encontrou o cofre, né? Vem pra cá. Ah, deixa aqui. Deixa... Ai, deixa esse barato aqui, tô com um monte de dinheiro na base. Esse aqui eu usei bastante. Perfeito. Deu uma certa quantidade aqui. Vamos ver nas mensagens? Onde que eu vim aqui? Hyper... O barato do cofre, mano. Aqui, galera. Achei, ó. Um cofre seguro de 25 espaços, que pode ser expandido até 100 espaços. Só custa 70, mano. É por dinheiro, tá? Então, isso aqui provavelmente é uma... É uma... É uma indicação que vai vir um multiplayer, né? Que a gente vai precisar de um cofre pra quê? Pra proteger os itens do quê? De outras pessoas que vão invadir a nossa base. Alguma coisa parecida, né, galera? O que vocês acham? E aquele injetor lá, que eu mostrei pra vocês, ele te dá aquele espaço a mais. Aqui no baú, tá? Pode ver que a gente tem dois aqui, ó. Dois a mais que a gente consegue no jogo. E vai liberar mais aí, tá? Agora eu não sei se ele libera mais 23 horas lá, que é por um dia, né? Dá pra gente ficar utilizando por um dia. Vai ser bastante interessante. Depois eu vou ver lá se tá mudando. Certo, galera? Então, se chegou no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que você achou, tá? Se ficou alguma coisa que passou batido aí, deixe nos comentários. Beleza? Um grande abraço e fui! É nóis! E aí E aí E aí Tchau, tchau.